A comicoptada eu vou sobreviver cita tópicos a respeito de aborto de um hipotético neonato híbrido, em razão de insusen, suscete, suscetibilidade de determinados fãs, é recomendável que estejam a par de que é uma produção fictícia e que o proprietário do canal não se responsabiliza pela cons, terna, são, hum. Ah, quer saber? Vou traduzir esse troço. Tá muito formal. Coloca um hip hop aí editor. Foi sugerido trazer, uma comic, chamada eu vou sobreviver, ela traz assuntos a respeito de aborto de um bebê mestiço, alguns fãs sentiram tristeza. Então se você quiser ver, não é culpa do dono do canal se você não gostar. Ok? A qualquer momento na playlist.